O que é o Jolatina Parada? Estão acompanhando no YouTube, dentro dessa rotina toda de treino, se criou um laço de amizade bem forte também, bem bacana, e estreando hoje no Brasileiro e tirando segundo lugar. Por que eu falo segundo lugar? Porque é muito bom isso, ver o cara do nível do Marçal, com a garra que ele tem, quem acompanhou os vídeos, viu o treino, está vendo a realidade, então é com muito orgulho que eu gritei hoje, sentei lá na frente, berrei no ouvido desse cara, porque é um potencial, entendeu? E brigou de igual para igual, certo? E teve a sua colocação. E eu só tenho a agradecer a cumplicidade dele com a dieta, com o treinamento e a disciplina, que acho que isso aí que é a base e a essência de todo atleta e de todo sucesso. né? Porque eu acho que todo mundo só é com o lugar mais alto do pódio, claro que eu sou atleta, eu sei do que eu estou falando, mas o melhor resultado é aquele que você vai vendo a melhora a cada processo. E acho que hoje ele apresentou mais uma vez um shake não visto antes, né? Ao meu ver. Então, é com muito orgulho que eu passo a palavra um pouco para ele, apesar de ele estar querendo beber muita água, né? Mas, acho que vale a pena para vocês estarem conhecendo mais um pouco desse guerreiro aqui, porque merece. Não é à toa que eu vou usar uma camisa de um cara, né? Quem me sabe disso. Eu só defendo o que é real, só defendo o que é verdadeiro, não sou fanfarrão. Então, é isso. Manda! Eu tenho mais uma vez a agradecer ao Jornal, são um ano. Um ano? Um ano. Pode falar mais rápido aí. Um ano colocando aí camisa, colocando o Aldeia Neguinho aí no peito, indo para cima, fazendo a dieta, colocando tudo e a cada complexão melhorando ainda mais. O shake me surpreendi. Foram sete semanas de uma vez de uma competição para a outra. O shake assim melhorou mais ainda, mais do que eu esperava. Já entrei com o melhor shake que eu tinha visto na minha carreira no Brasiliense, no Brasileiro. Então, foi muito melhor. Foi muito mais shake. E, logicamente, com o Jornal do lado dando apoio, dando suporte, dando mais incentivo ao processo. Foi muito melhor. E eu só quero te agradecer a ele. E a gente vai junto aí nessa enfeitada aí por um longo período aí. Claro. E isso aqui representa amor, não é trabalho. Porque o trabalho, ele acaba sendo um trabalho quando é um sacrifício além. E aqui é um amor de estar fazendo. Por isso que o sacrifício, ele é amenizado pelo prazer de estar fazendo. Né? É isso que eu tento sempre impulsionar nas pessoas. O porquê que você faz isso. O ritmoso. O quanto você sente. O quanto você é determinado para aquilo. Porque todo atleta, ele tem isso. Todo atleta, ele tem o seu conflito diário e o seu amor diário dentro da sua paixão constante. Né? Então, é que nem eu tava ali embaixo falando, trava a perna, segura e tal. E parecia que eu que tava lá em cima. Né? Isso é o gostar. Isso é você sentir na pele o que o outro tá sentindo lá em cima. Né? Então, eu tento ser o mais transparente possível em tudo que eu faço na minha vida. Não só aqui, dando suporte pra ele, mas é quando eu tô lá em cima também. É quando vem qualquer cara, qualquer pessoa aqui trocar uma ideia. É passar a realidade. Por isso que eu sempre insisto nessa frase. Ser verdadeiro custa caro. E eu estou disposto a pagar esse preço. Né? Porque nem todo mundo vai gostar do que eu vou dizer. Nem todo mundo vai gostar da maneira que eu vou agir. Mas, é aquilo. Quem colar, ou gruda, ou bate e volta. Né? Então, é isso. Então, vou deixar esse cara comer. Entendeu? E beber muita água. Né? Porque a dieta foi muito bem elaborada nesse processo final. Eu fiquei muito feliz. Né? Acho que ele nunca pensou que ele fosse comer tanto. Eu acho. Né? E apresentar um shape tão cego. Né? Então, eu fiquei muito feliz de ver esse cara lá em cima brilhando. E brigando. Mais uma vez. Então, me despeço aqui. Mais um dia. Mais um ano. E... Mais uma batalha. E não esqueço de estar acompanhando tudo aqui. E também na Falcon Filmes. Né? Pegando já a parte laboral da coisa. Aqui vocês vão ver a porrada na cara. Entendeu? E lá vocês vão ver o intelecto. A coisa mais fina. Então, não deixem de curtir. Sempre quando vocês verem uma coisa aqui. Na Aldeia Neguinho. Corre lá na Falcon também. Que tem algo especial pra vocês. Então... É isso. A Geolante na Parada. E Aldeia Neguinho. Vamos. Valeu. Tchau.